Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo top aqui no canal. Começando mais um vídeo com o maravilhoso Gol G3 rebaixado. A gente vai começar a parte, se eu não me engano, 7 da saída de eventos. Esse evento, esse conteúdo, esse tipo de conteúdo que a gente trouxe da gringa pra cá, vocês estão adorando. Onde a gente fica mostrando pra vocês os carros saindo, carros desfilando e tudo mais. Que deixe bem claro, não precisa acelerar pra sair no vídeo, a gente tá gravando os carros saindo. Se o carro for bonito, você vai sair, é só você passar. A gente não incentiva ninguém a acelerar, a gente pede pra não acelerar. Mas vai ter acelerar no vídeo, é normal, os carros estão aí pra isso. E tamo junto, deixa aquele likezinho de tetra, porque é muito fácil. Se eu que não mexo o dedo consigo, imagina você. Não se esqueça que esse tetraplástico sexy aqui, ó. Eu sou o mais sexy, antes de eu falar que eu quero o tetraplástico mais sexy do Brasil. Mas tô mostrando a gente que eu sou o tetraplástico mais sexy do mundo. Mas eu vou fazer uma voltação lá no meu Instagram depois. A gente vai... Tô passando só pra lembrar vocês que tem vídeo todo santo dia aqui no canal. Pelo menos um, às vezes tem até dois. Então, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum, fechou? Agora, bora pro vídeo. Nossa, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que dói, velho. O cara bateu no para-choque ao vivo, velho. É, um pouquinho pega. Olha o Barba, gravando. Eu estou gravando. O tetraplástico tem que gravar. Seu merda. Seu merda. Você é papo pra gravar. Estabiliza. Estabiliza. Foco agora ali. Olha o carro saindo. Bem bonito e bravo, hein, galera. Olha que coisa linda. Esse carro não tem motor. Não? Tem três demônios lá embaixo. Puta que me pariu, velho. E, ó, você gravou sem o fone. Muito bom. Essa é a qualidade do Brasil, hein, galera. Eu sou ventraplástico, porra. Você quer que eu faça o quê? Olha, essa é a qualidade do Brasil. Olha lá. Sabe o que é mais legal? Cadeirante revoltado. Não ataquei o bagulhinho, eu nem senti. Idiota. Alô, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que ia bater, velho. Tomou dos dois lados na orelha pra ficar esperto. Tinha que ser rondeiro. Horraça desgraçada. E esse é um tampa preta de verdade. Opa! E aí, barba! Eita, nossa! Fazer acessório, irmão. O para-choque do golzinho ali parecia as suas pernas, né? Por quê? Alguma coisa encostou, já abre todinha. Você é engraçado, né? Vagabundo. Você falava que minhas pernas abrem, mas e a sua? E aí, barba! 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 Teve um desafio, tá gravado, tá afirmado Teve um desafio Tô sem desafio, não tenho desafio Tá aí um dos carros que mais supervalorizaram Anos e anos, igual o Zeto, igual o Civic VTi E essas BMWzinha E36 Coupé Puta que pariu, como esse bagulho tá caro, né mano? Fiuro com esse cara, tá foi buscar o motocon velho Esses rachadores não param Ó a porta aberta, ó a porta aberta Ó a porta aberta Ó a porta aberta A porta aberta Dove não, seia! O que é isso? Não. Rapaziada, vocês viram essa linha? É o único que tem no Brasil, provavelmente no mundo. Ele é o motor 1.9 que foi turbinado, não é motor de T-Jet e tá com câmbio Dual Logic. E acredite, mano, o câmbio não quebra e ele anda com esse carro já faz tempo, esse carro é literalmente único. Tá com fender, ele mandou fazer um monte de coisa num carro que não tem. E aí já é raríssimo ver esse carro mexer, então merece 10 mil likes, véi, só com esse carro, é do caralho. A gente já gravou o carro dele, coloca a capa aqui, editor, pra quem quiser procurar. A gente já gravou o carro, deixa eu ver o carro, deixa eu ver o carro, deixa eu ver o carro. A gente já gravou o carro, deixa eu ver o carro, deixa eu ver o carro, deixa eu ver o carro. Opa! Opa! Entendeu? O que que eu falei, mano? Como esse carro tá bonito, esse carro merece capa, merece like, merece compartilhamento dos grupos do WhatsApp, merece tudo, véi. Opa! 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 Obrigado.